Fala galera, hoje começamos mais um vídeo pra vocês aqui no canal, o negócio é o seguinte mano Hoje eu vim mostrar a minha nova arma que eu comprei pra vocês E mano, é uma espingarda de pressão QGK, acho que é isso mano, 5.5 Porém ela é usada mano, mas ela tá zero bala O problema é que ela tá faltando a mira, é isso Tipo, ela tá sem o parafuso da mira, tamo sem mira Mas vamos tentar atirar e vamos ver o que vai dar mano Então segue o vídeo aí Não, pera aí mano Primeiro nós estamos aqui no meu sítio mano Tipo, local aberto Sem perigo de nada galera Não estamos perto de pessoas, nada E nós vamos usar óculos de proteção mano Os óculos vão ser esse daqui ó Meu sobrinho já tá aqui com óculos de proteção também Tá um solzão quente né Mano, tá muito quente galera Mas nós vamos fazer esse teste e vamos ver o que vai dar mano Beleza, então bora lá Temos aqui com nossa nova arma mano Olha isso galera É uma... esqueci o nome dela aqui cara QGK, esse mesmo, QGK 5.5 Acabei de comprar ela usada galera Usada de pressão Puxou aqui Só tem um porém cara Pô, ela tá sem mira aqui ó Como vocês podem ver Ela tá faltando um negócio aqui mano Tem que comprar uma parafuso Sei lá, uma mira Vou apunhar aqui mano Ainda vai fazer um teste Agora vamos ver se ele é bom ou não Então galera, o chumbi que eu tô usando é esse daqui E... 5.5 É o mais... Mais básico ali mano Aí você só põe aqui Acho que ele não entra É mais ou menos assim Aí ó Deixa eu apertar melhor aqui Aí ó Porém, tá sem mira cara Por isso que eu vou chegar meio perto Beleza de tudo Vamos põe o nosso óculos aqui mano Ficando meio ó Estilo gringo aqui Mano, só Bota Foda pro som mano Então bora lá mano Vou vir de perto aqui Por causa que Tá sem mira E é foda Pegou Pegou Provavelmente ele entrou aqui E saiu aqui ó Mano, fez um regaço Agora vou pegar a minha Airsoft ali E vou ver também Vamos pegar a Airsoft ali Ó Vamos também Vamos ver se vai fazer alguma coisa ou não Errou Errei mano Acertou também mano Não chegou a furar Fez só uma valetinha Eu quero ver Mano De novo Tá uma batidinha Puxou aqui Só pode comer Isso aqui já Vocês podem ver O problema é isso aqui mano Tá sem mira Agora Puxou aqui já era Eu vou vir comprar mano Quem quiser pra pucinar nossa mira Certo aqui por causa que Não é foda mano Tá sem mira E fica muito ruim Eu vou apertar aqui Pra ver se dá alguma coisa ou não Será que pegou? Vamos dar uma olhada Pegou do ladinho aqui ó Pegou aqui Saiu aqui Quase Junto né Uhum Vamos ver nessa aqui agora Mano Olha o regaço que fez essa outra cara Cê é louco velho Cortou Galera Tamo aqui com o nosso óculosão mano Cês viram que Essa daqui mano É pancada o negócio aqui É forte cara Cê é louco Essa daqui Conseguiu Furar As duas latinhas Airsoft Porém só fez um Uma marcada né Só marcou no caso E é isso galera Eu vou fazer mais um teste Eu peguei um litro agora Mano o litro tá lá Tamo aqui com o meu assistente já Tá apoiando os BBS ali Na nossa Airsoft E é isso galera Vamos carregar aqui E vamos fazer um teste lá Vamos ver o que vai dar mano Todo mundo de óculos aqui Pra não ter perigo de De nada E é isso galera Ele só tá apoiando ali galera Ele não tá atirando com nenhuma delas Por causa que é perigoso mano Galera a medida é essa daqui Mano Deixa eu focar aqui pra vocês Ver se vai dar certo Mano QGK 14 MD 5.5 ali mano 22 É essa daqui mano Tipo É usada Mas tá Tá zero bala galera Olha isso Tá bem Bem filezinha Bem conservada Só tem uma cinta colada aqui Que o antigo dono ponhou Mano Mas é tipo Só isso E o único defeito aqui É que tá sem o parafuso na mira aqui mano Tipo De aqui ó Tipo Ele não é tão resistente mano Tipo Se você apertar Ele amassa Mas é isso mano Meu sobrinho já pegou aqui Então bora Dar uns tiros né Cumbinho aqui mano Tá quente galera Por causa que o solzão Vai tá de pelo alto ouro mano É isso aqui ó Ó Ele vai erguer pra nós o litro lá mano E já vamos Põe ali Vamos ver se ele fura um litro mano Será que fura? O que você acha Meu câmera man? Sim Chacau é que sim Chacau é que sim Não chacau é que não Então vamos lá então Vamos chegar perto do que nós estamos sem mira mano Chacau é muito gente da pendeira Tipo Longa distância Isso não é Muito difícil galera Então posicionamos ali Vamos ver se ele vai furar o litro ou não galera Então bora lá ver esse negócio assim O que você acha? Será que furou? Parece que pegou de raspão cara Olha isso Fez uma marca ali Agora eu não sei se pegou bem cheio cara Vocês pegam na câmera ali mano? Não pega né? Mano pegou uma marquinha aqui Vou dar mais um tiro pra mim Vou tirar um pouco o ar Vou tirar um pouco o ar aqui Aí às vezes por causa do ar Vou lhe dar um Volto de novo Estacionar ali galera Vamos mais um teste Vamos ver se vai furar ou não Será que furou agora? Fez um Um buraquinho aqui Parece que é aqui que acertou mano Mano Não furou Vamos tentar furar a latinha mano Tamo de perto aqui pra ver se o negócio vai furar ou não Olha isso Cara parece que a bolinha voltou Mano Quero ver Eu acho que foi essa de cima aqui Mano fez um regaço maior Vamos ver se vai furar mano Vamos tirar até furar Pegou tudo de raspão galera Pegou de raspão aqui Raspão aqui Raspão aqui E de raspão aqui mano Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desses testes mano Tô com uma espinha bem no meio aqui Tô parecendo aqueles videntes mano Mas é isso galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Deixa muito seu like Não se esquece de se inscrever no canal Valeu É nóis E fui Outro